Quando a gente vê essa parte de e-commerce e que é claro que cada uma das empresas ou todas as empresas tinham já uma agenda de transformação digital, essa temporada e esta quarentena o que fez foi agilizar essa agenda. E até estávamos batendo um papo um pouco antes e é aí onde acho que temos o maior desafio, é como que a gente consiga oferecer para o consumidor e para os clientes uma experiência bem diferenciada nesse mesmo ambiente onde todas as empresas estão fazendo a mesma coisa. Não só estamos falando dos produtos e não das atividades que a gente está começando ou que está esperando manter no futuro. O Marcos trouxe um insight bem interessante que tem a ver com medo e essa parte de medo ele tem a capacidade de mudar tudo. Então, a forma da gente se relacionar, a forma da gente fazer o que o dia a dia, a jornada diária normalmente eles fazem ou nós fazemos. Então, acho que nos preparar para esse tipo de reações e de comportamentos no futuro é super importante. importante. E indo um pouco mais para o plano corporativo, vamos dizer, acho super importante e interessante ter em conta que aqui quando a gente está falando desses comportamentos de pessoas, como o Marcos falou, não só clientes consumidores, a gente tem que lembrar que também funcionários e os nossos parceiros, por exemplo, de negócios também estão nessa mesma, estão experimentando esses mesmos medos, essas mesmas situações. Então, também fornecer condições onde eles possam sentir essa empatia das empresas com esses fornecedores, não só com os clientes, mas também com os fornecedores, também vão fazer a diferença. E eu estou trazendo isso porque, em nosso caso, falando um pouco dos contatos com consumidores, a gente está vendo a necessidade que, mesmo já tendo iniciado uma agenda de transformação na forma que a gente faz contato com nossos consumidores para a parte digital, a gente agirizou essa agenda para oferecer para nossos consumidores essa conexão com os mídias digitais. Só que não todos estavam preparados também para isso, né? Nem a gente também, com nossos fornecedores de atendimento consumidor, por exemplo, que também tiveram que implementar muito rapidamente estratégias para oferecer para seus colaboradores opções de home office e também nós, como empresas, entender que nossos fornecedores precisavam também precisavam também ter iniciativas de home office, nos adaptar para isso e para também poder oferecer para nossos consumidores um atendimento diferenciado, onde o consumidor consiga entender que, de outro lado, tem um ser humano também, com as mesmas necessidades e os mesmos. Isso a gente começou a ver que começou a afetar o nosso atendimento de uma maneira super positiva. E por quê? Porque mesmo tendo uma queda aproximadamente de um 20% do número de contatos que a gente está tendo com consumidores em nossa linha de atendimento, esses contatos são, demoram mais. O que a gente está percebendo que o consumidor tem mais tempo para aproveitar, está aproveitando esses contatos com esse mundo de fora, vamos dizer, mesmo sendo digital, para conversar. Então, essas conversas conseguem deixar, conseguem deixar com insights maravilhosos que a gente pode, não sei se o termo correto seja aproveitar, mas conseguem entender e conhecer muito mais os nossos consumidores a partir dessas conversas. Então, é super alinhado com os pontos que o Marcos e o Celso estão trazendo, porque é o que a gente está vendo hoje no comportamento do consumidor.